Eu, primeiramente, gostaria de, antes de fazer o sorteio, agradecer a presença de todos que vieram prestigiar esse evento. Eu, como secretário de turismo, fico muito feliz em saber que a cidade está partindo para esse ramo, está partindo para essas atividades, essa mobilização fraternal, né, que a gente vem aqui no domingo, todo mundo aqui fazendo essa realizada, né, e quem veio de fora agradecer a professora de Cosmópolis, de Jaguariúna, Paulinha, de Mojimirim, Mojiguassu, Campinas, Olambra e também de Jacutinga, Minas Gerais. Muito obrigado por virem à nossa cidade, sejam bem-vindos sempre aqui para o Partido Nogueira. Agradecer a Deus por ter me permitido cumprir os vídeos longos, né, que não me deu nada, mas eu não consegui fazer. Bom, por favor, tá? Então, eu agradeço ao Sandrão aí pelo apoio, em nome da Prefeitura Municipal, oficial de Capato, o pessoal que dá apoio também aí à Secretaria de Saúde, né, e, enfim. A gente mexeu bastante, se for aqui, mas, se for aqui, enquanto o menino vai agradecendo, eu vou também dar uma chacoalhada aqui na caixa. Pessoal, vamos lá, então. É, deixa eu falar agora. Normalmente, agradecer a todos, e a gente, lógico, tem algumas pessoas que a gente precisa dizer aqui no microfone, e vem colaborar com a gente já há alguns dias. É, faz 40 dias que a gente vem correndo atrás dessa organização, dessa organização, desse primeiro circuito nova elente de mountain bike, e, lógico, nós tivemos também, por ser o primeiro, algumas falhas. Então, a gente pede desculpa nessas pequenas falhas, e, com certeza, a gente vai melhorando a todos os outros que vão até aí pra frente. Então, agradecendo, primeiramente, a Prefeitura Municipal de Ayrton Longueira, que nos apoiou, o tempo inteiro estava junto com a gente, veio nos prestigiando, dando-nos apoio pra gente ficar acompanhando. A Câmara Municipal, por ceder o espaço, nós tivemos várias reuniões lá, dando-nos ceder o espaço, porque a gente está se discutindo também. A Secretaria da Esporte, em nome do Sandro, Sandro Sanceloro, muito obrigado, em coração mesmo, valeu, estava com a gente o tempo inteiro, e veio nos apoiando. A Secretaria de Cultura, abraço muito com o Gugu, também cediu o espaço aqui, também participou com a gente, mas muito obrigado. A Secretaria de Saúde, o secretário Alves, também, que se convizou a ambulância, que estava seguindo a gente, foi de grande serventia, se cansa a Deus, não aconteceu nenhum acidente grave, então, a gente agradece também. A Secretaria de Trânsito, no nome do Alcir, também, que a parte da polícia, né, que veio nos orientando, e fazendo com que a gente terminasse bem esse encontro. Agradecer a Bike House, nosso amigo Cícero, por ter recebido a bicicleta, estar aqui no bicicleta, vai ter um sorteio aí com vocês, pode? Muito obrigado, Cícero. Café Correto, nosso amigo Zé Pedro, muito obrigado, os adesivos que estão aí no meio de vocês, e o Fast Bike Shop, que é o nosso amigo, o Sr. Antônio, junto com o Fabrício, que é uma loja virtual, que vende peças de bicicleta, aqui em Herto, no Rio. Nosso muito obrigado para vocês, tá? E a gente conta com vocês sempre, também, que a gente está realizando esse desejo. Então, a alegriação está aí. No nosso primeiro evento, acho que foi um sucesso, a gente só ouviu elogios, nosso muito obrigado. Eu não vou ficar falando o nome de ninguém aqui, porque se a gente for citar o nome de pessoas aqui, a gente depois vai passar despercebido, sem dizer o nome de algumas pessoas colaboraram. Mas, no fundo, coração, Mané, Luvã, Teco, que a gente vem ensinando ali, nos alguns dias, para trocar essa bola. Para as outras pessoas que vão aí, estar colaborando, nosso muito obrigado, e não é aí que vocês me chamaram para ser presidente desse clube, para que a gente possa fazer novos e outros trabalhos. Eu sou o presidente pessoal do Paulina, chegando nos últimos, chegando, graças a Deus, finalizamos com sucesso esse encontro. Nosso muito obrigado. Valeu, divulgação, para enterem os outros. Parabéns mesmo. Eu queria agradecer também a Cris, que fez o café hoje. Minha esposa, sempre o meu lado. E as meninas, minhas filhas, o Mariduário e o Thaís. E a Ana também, a Ana que aguenta o Cícero aí. Então, Maduro vai abrir, vai tirar o número. Sem oirado, Maduro. Mexe lá, Maduro. O ganhador da bicicleta da Vibe House é o número 91. 91. 93. É isso aí. Mariduário. 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 Mariduário é o ganhador. O Mike House, eu vou chamar o Cícero aqui. Cícero. Cícero, quer falar alguma coisa? Não, não. Tem uma foto então, ver o que tem. Olha lá, vou lá, gente. Tira a foto. Ana, vem. Não, vem. Aqui é o palco. Bom domingo a todos. Quero convidar a todos para participar do Natal Mais, para trabalhar por dois meses já, para enfrentar a cidade, para fazer alguns eventos. Todos estão convidados, a gente já agradece. Obrigado, bom. Tchau. no Brasil, Alá, ó. Ó, 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 Obrigado.